Tá aí, o carrinho, troca do botão, funcionário, encostou, encostado, desligou, ré, esse motor, ó, vai dar dois trancos pra poder funcionar, vai dar partida, ó, o botão já foi feito a manutenção, mas o problema é a ré do motor, tá ok, 100%, tive que trocar o botão, não teve jeito, mas tá aí, funcionando tudo, ó. Ok. Ok. Música eletrônica e informática, hein. Desse jeito, só montar. Tchau.